O que você fez comigo me deixou refém do seu sorriso É tipo padecer no paraíso, só falta é o meu castigo Quando não me pede pra parar e sem medo desse apego Sigo, eu segurei na tua mão, tua pele preta é meu abrigo Eu, você e o resto do mundo em frames tudo tão bom, tão bom Tudo que eu sinto é tanto, não se mensure até percutam, percutam Talvez nosso lance não seja pra ser, mas é no teu olhar que eu vejo amanhecer E quando tocar esse som, ele é sobre você É sobre você É sobre você Se eu quiser ficar você deixa, mas se eu quiser ficar Se eu quiser ficar você deixa, mas se eu quiser, se eu quiser ficar você deixa A lua vai brilhar, no muro vão pichar, nossa ori vai guiar As ondas vão quebrar e a quebrada vai cantar, nosso amor por aí Eu quero sentir no corpo, cada parte que você percorreu E é como se ainda estivesse aqui, cada dedilha do céu Nos meus detalhes, pelos e texturas é insano, mas não é loucura Te levar comigo não é escolha Você apenas vem, fica e cura Você apenas vem, fica e cura Talvez nosso lance não seja pra ser Mas é no teu olhar que eu vejo amanhecer Quando tocar esse som, tudo é sobre você Malandro chora, choro brilha no sol Fui diretão, cê passou o serol Mubla o peito, vai chover Dói pensar não mais te ver, nega Eu sei que esse bagulho foi feio Não gosto de sentir esse anseio Se quiser vazar me queixo Mas cê vai ficar e eu deixo Emotivo, mas não emocionado Cafajeste na medida Eu quero te dar, sim, tá linda Vem, que já tá submedida Eu dei uma ramelada, mas você também Dois pretos machucados, só querendo viver bem Ó só, baby, eu fui lá no passado Cê acredita? Nois era o Big Bang Explodiu e gerou vida É sobre você 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 Se eu quiser ficar, você deixa Mas se eu quiser ficar Se eu quiser ficar, você deixa Mas se eu quiser Se eu quiser ficar, você deixa Se eu quiser ficar, você deixa Mas se eu quiser ficar Se eu quiser ficar, você deixa Mas se eu quiser Se eu quiser ficar, você deixa Hummm